Olá, Desenvolvendo, tudo bem com você? Desenvolvendo, no vídeo de hoje, nós daremos continuidade na série que estamos construindo aqui no canal, falando um pouquinho sobre a abordagem de terapia cognitivo-comportamental. E hoje iremos falar um pouquinho sobre as orientações que o livro da Judith Beck traz acerca do planejamento do tratamento e a estrutura das sessões dentro da TCC. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Desenvolvendo, conforme comentado no vídeo que nós temos aqui, já publicado no canal, sobre a relação terapêutica, muitos acreditam que o tratamento na TCC é muito frio. No entanto, a gente precisa comentar que esse é um dos objetivos principais da TCC, lutar contra a frieza nas sessões. Para isso, a TCC busca sempre estruturar as sessões para que seja tanto compreensível o processo terapêutico para o terapeuta, quanto também para o paciente. Busca, então, estruturar uma sessão, um tratamento eficiente, para que possa também aliviar o sofrimento do sujeito. Com isso, adota, então, um padrão. O objetivo ensina as ferramentas da terapia para o paciente, mas sempre tendo em vista de não tornar um processo mecânico e impessoal. Desenvolvendo, o objetivo mais amplo da relação terapêutica é melhorar o humor do paciente durante a sessão e criar um plano para que ele se sinta melhor e aja de maneira mais funcional durante a semana. O principal objetivo na primeira parte da sessão é reestabelecer a aliança terapêutica e coletar dados para que, de forma colaborativa, você e seu paciente possa definir e priorizar os itens da pauta. Na segunda parte da sessão, você e o seu paciente irão discutir os problemas que estão na pauta ali da sessão. No contexto da resolução dos problemas, você irá ensinar as principais habilidades cognitivas e comportamentais de solução de problemas e, entre outras, para o seu paciente. Você, enquanto terapeuta, deverá constantemente reforçar o modelo cognitivo para o seu paciente, auxiliar o seu paciente a identificar, avaliar e a responder os seus pensamentos automáticos. Você deve também pedir para que seus pacientes façam sempre um novo resumo de todo o seu entendimento. Essas discussões, essas intervenções, naturalmente, levam à prescrição de exercícios de casa, o que, em geral, envolve fazer o paciente acidentar da sua nova forma realista de pensar sobre os problemas. O exercício de casa que é super indicado para você recomendar ao seu paciente é incentivar ele a identificar, avaliar e a responder os seus pensamentos automáticos durante a semana. Sempre que ele sentir que o seu humor está piorando, sempre que ele perceber que está se comportando de maneira distencional, sempre que ele perceber, sentir uma ativação fisiológica significativa. Na parte final da sessão, é importante que você pergunte ao seu paciente quais pontos ele achou mais interessantes ali na sessão, é importante que essas ideias sejam anotadas, é importante sempre avaliar, examinar o exercício de casa e modificar caso seja necessário. Então, você, enquanto terapeuta, precisa sempre lembrar de estimular e responder o feedback do seu paciente sobre a sessão. Desenvolvendo, esse foi o vídeo de hoje. Hoje tive a finalidade de compartilhar brevemente a estrutura da sessão dentro da TCC, mas em breve eu pretendo compartilhar um novo vídeo para falar um pouquinho de forma mais detalhada sobre a estrutura da TCC. Mais antes, eu gostaria de saber se você quer saber melhor sobre como acontece, como podemos estruturar, como podemos planejar o tratamento do paciente dentro da TCC. Me conte aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Lembre-se que os seus comentários, as suas curtidas, compartilhamentos, inscrições, são todas formas de estimular, de incentivar a gerar mais e mais conteúdos aqui para vocês. Então, eu espero de verdade esse retorno da parte aí de vocês. Se você gostou, então, não esqueça de valorizar o meu trabalho tendo essas ações que eu acabei de comentar, curtindo, comentando e compartilhando e se inscrevendo, caso não seja escrito. Também me acompanhe lá no Instagram, arroba Franciele Silva, underline oficial. No mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau! Tchau!